Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC. Sou o César e nesta aula será apresentado como gerar o backup do banco de dados mais QL com PHP. E o que será implementado é o seguinte, eu tenho essa base de dados CELC com duas tabelas, eu quero gerar o backup dessas duas tabelas, é base de dados CELC, então eu coloco no projeto, na conexão, gere o backup desta base de dados, utilizando essas credenciais, deve criar um arquivo nesse diretório com o backup. Eu executo o projeto desenvolvido durante a aula, exportado às tabelas produtos e usuários. Produtos e usuários. Confiro se realmente gerou o arquivo e tenho o CREATE, em seguida os registros. Eu copio toda essa instrução gerada, testo se realmente gerou corretamente. Eu tenho colunas sem valor, colunas indicando valor default. Vamos ver se realmente funciona. Eu tenho essa base de dados, CELC versão 2, nenhuma tabela encontrada, venho em SQL, executar a instrução, colo a instrução, em seguida executar. Ele deve criar as tabelas, criou a tabela, inseriu três registros. Criou a tabela e inseriu quatro registros. São duas tabelas. Tenho produtos com valor, coluna com valor e coluna com valor nulo. Então, é este gerar backup que será implementado nesta aula. Importante! Aqui eu estou trabalhando com PHP. PHP, se você quer performance, você tem uma base de dados com inúmeros registros, essa aplicação que será desenvolvida não é recomendada. Se você tem uma base de dados com grande quantidade de registros, você precisa utilizar uma ferramenta que esteja no próprio gerenciador de banco de dados, pois ela já é otimizada para base de dados com grande quantidade. Aqui eu estou apresentando um exemplo básico, no qual você consegue gerar um backup, mas com uma quantidade de registros limitadas. Por isso que é importante que você teste, utilizando o teste de estresse, para verificar a quantidade de registros que essa aplicação suporta no seu servidor. Por que eu não faço o teste? Porque cada servidor tem suas características. O servidor que roda o PHP, o banco de dados. Então, você precisa fazer o teste de estresse na sua aplicação, para ver se este exemplo suporta realizar um backup do seu projeto. Feito as observações, vamos implementar ou gerar backup do banco de dados. Nesta aula, será utilizado o servidor local OnePserver, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local OnePserver. Com o servidor startado, posso abrir no navegador, simplesmente colocando localhost, porque eu estou utilizando o servidor local. Após ter acessado o OnePserver, através do navegador, acesso o phpMyAdmin, acessar o gerenciador de banco de dados. No phpMyAdmin do OnePserver, o usuário padrão é root, assim em branco, e o servidor será o MySQL. Executar para acessar. Após ter acessado, preciso criar uma base de dados. Neste caso, será a base de dados Selk. Seleciono uma collection, sendo a collection UTF-8 MB4 Unicode CI. Criar a base de dados. Primeira tabela que eu crio, será a tabela Usuários. Eu deixo quatro colunas, já é o suficiente. Primeira coluna será a coluna ID. Ah, o nome da tabela não pode ter caracteres especiais. Tios, cedilha, acento, espaço em branco. E indico que esta coluna ID, ela é uma chave primária, e também é autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. A próxima coluna será a coluna nome, nome do usuário. Será Varchar e 220 caracteres. E também a última coluna, e-mail do tipo Varchar e com 220 caracteres. Seleciono o hino DB, caso queira fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira. Guardar para criar a tabela. Tabela criada, insiro um registro. Então, vai ser César. Em seguida, o e-mail cesar.com.br. Copio o endereço e acrescento mais alguns usuários. Então, tem o segundo usuário. Também tem este e-mail. Eu coloco quatro, porque eu quero cadastrar mais dois usuários. Este usuário com este nome. E o e-mail utiliza o mesmo nome. E, por último, eu tenho mais este usuário. Atribuo um e-mail para este usuário. Só guardar para cadastrar os registros. Neste caso, seria Executar. E tenho os quatro registros. Mais uma tabela. Venho em Nova Tabela. E será a tabela Produtos. Primeira coluna também será a chave primária do tipo inteiro. E é autoincrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar. Nome. Coloco nome produto para diferenciar. Varchar 220 caracteres. E quantidade, que é td, quantidade de itens, underline, estoque, sendo um inteiro. E quando eu estou cadastrando. Não. Quando eu estou cadastrando, no momento, eu não crio esta coluna. Então, quantidade de itens vai ser um inteiro. Vai ter um valor default, sendo o valor definido 10. Quando não enviar, ao invés de eu colocar 10, deixo 10. O ideal seria colocar zero. Mas eu coloco 10 só para ser mais fácil de identificar. E acrescento também marca. Será um varchar. E esta coluna não é obrigatória. Ela pode ser nula. Eu estou criando uma tabela com várias características. Inteiro, um varchar. Em seguida, um inteiro com valor definido. Caso não envie, será cadastrado automaticamente 10. Uma coluna também varchar, que não é obrigatória. Seleciono o inodb. Em seguida, guardar. Ele apresentou um erro. Então, ao invés de eu ficar tentando descobrir onde está o erro, eu prefiro recriar esta tabela. Coloquei os valores novamente e alterei. Ao invés de ser quantidade de itens em estoque, eu coloquei mínimo itens em estoque. Guardar para criar esta tabela. Criado a tabela, insiro alguns registros. Por exemplo, o primeiro registro será o teclado. Mínimo em estoque, por padrão, ele coloca 10. Então, eu coloco 20. Eu altero. E a marca será a marca AA. Coloquei A. Depois, temos o mouse. Quantidade. Aqui precisa ser 50. A marca. E, por último, mais um registro, sendo o registro monitor. E este monitor, quantidade de itens em estoque, eu deixo 10, o padrão. E, depois, a marca, neste caso, é C. Executar para inserir. Inserir os três registros. Aqui está diferente. Então, temos 2, 5, 6, 6. Então, aqui só faltou uma letra, só para ficar igual. Seis caracteres. Tenho o banco de dados. Agora, eu preciso conectar o projeto com o banco de dados. Com o Wamp Server startado, abro no gerenciador de arquivos. Acessei o Wamp Server, diretório padrão do Wamp Server. E criei o diretório CELC. Diretório que eu sempre utilizo nas aulas. Abro no editor Visual Studio Code. Há várias formas de abrir. Uma delas é arrastando. Após ter aberto o projeto, crio o arquivo conexão.php para conectar o projeto com esta base de dados. E, para realizar esta conexão, eu copiei um código pronto para agilizar. A variável host recebe onde está o banco de dados, está local. Eu criei aqui variáveis, mas você pode criar variáveis de ambiente, conteúdo abordado em tutoriais anteriores, caso você queira utilizar variáveis de ambiente. E, finalizando esta aula, você acessa o link que está abaixo desta aula. No entanto, aqui eu deixei diretamente no projeto. Local host, usuário root. Lembra quando eu acessei o phpMyDmin? Coloquei usuário root, a senha em branco, a base de dados CELC, que é a base que eu criei. Em seguida, a porta 3306, porta. A porta não é obrigatória. Então, eu tenho a conexão com a porta e a conexão sem a porta. Eu utilizo a conexão sem a porta e também retiro o comentário da frase conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Testo se realmente está realizando a conexão. Para isso, eu coloco local host, em seguida o diretório CELC e o arquivo conexão.php. este arquivo e tenho conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar a letra E, conferir, eu tenho essa base de dados? Não, não tem. Então, deve apresentar algum erro. Erro conexão com o banco de dados não realizado com sucesso. Testo agora o correto. Conexão realizada com sucesso. Crio o arquivo raiz, index.php, onde vai estar toda a instrução do projeto. Somente faltou o P. E, neste arquivo, eu primeiro incluo a conexão com o banco de dados. Incluo somente uma vez o arquivo que possui a conexão com o banco de dados. Agora, eu acesso o arquivo index. Posso colocar aqui, substituindo index.php, conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar o nome do arquivo, o próprio servidor encarrega-se de carregar o arquivo index. Conexão com o banco de dados realizado com sucesso. Significa que está incluindo corretamente a conexão. Comento este eco, não preciso mais. Só atualizo. Não tem mais nenhum texto. Fecho o arquivo conexão. Ah, lembrando, quando eu falar variável, con que possui a conexão, esta variável. Ela possui a conexão com o banco de dados. No arquivo index, eu vou utilizar esta variável. Primeiro, eu preciso recuperar as tabelas que o banco de dados possui. Coloquei o comentário. Para recuperar, eu utilizo uma instrução SQL, sendo a instrução show tables, recupere as tabelas que a base de dados possui. A base de dados é esta base, selk. Pois é nela que eu estou realizando a conexão. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query listar underline tabelas. Uma variável bem clara, o que eu estou recebendo. Depois, eu preciso preparar a query. Pego a variável cone, que possui a conexão com o banco de dados. A variável que eu citei recentemente. Prepare para preparar a query que está dentro da variável query listar tabelas. Depois de ter preparado, eu atribuo para uma variável com o nome de result underline listar underline tabelas. Eu tenho a query preparada, posso executar a query. Pego a variável result listar tabelas e utilizo a função execute. Verifique se você colocou o parênteses. query criada, preciso verificar se encontrou alguma tabela no banco de dados. Se cifrão result listar tabelas for true and e também cifrão result, somente aqui é o parênteses, cifrão result listar tabelas, eu conto a quantidade de linhas. Se a quantidade de linhas for diferente de zero, significa que encontrou algum registro no banco de dados. Encontrando um registro, acessa este if. Se não, acessa este else e neste else eu imprimo uma frase de erro. Eco, abro p de parágrafo, finalizo p de parágrafo e tenho a frase. Erro, nenhuma tabela é encontrada. Exatamente. Acrescento um CSS inline, style e será somente a cor. Color é o erro, hashtag F00. O texto da cor vermelha e também uma frase. Imprimir o erro quando não encontrar nenhuma tabela. E quando encontrar, acessa este if. Eu quero testar este else, então eu faço o seguinte. Eu crio uma nova base de dados, então abro o servidor e base de dados. Crio a base de dados CELC versão 2. Seleciono a collection UTF-8 MB4 Unicode CI para criar a base de dados. Criado a base, eu conecto agora com esta base. No arquivo conexão, eu altero para CELC V2. Agora será realizada a conexão com esta base de dados. E esta base de dados não possui nenhuma tabela. Nenhuma tabela é encontrada. Será que acessa o else, atualizo, erro, nenhuma tabela é encontrada. Significa que está funcionando este else. Coloquei o comentário para facilitar, indicando para que serve cada instrução. Se eu encontrei uma tabela, então eu posso criar o arquivo de backup. E este arquivo vai ser criado em um diretório com o nome de backup. Não tenho ainda este diretório. Preciso criar, copio o nome e crio o diretório com o nome de backup. Em seguida, atribuo o nome do arquivo, dbbk. Somente quero acrescentar também a data atual. Então, eu concateno, utilizando o date. E o date vai ser o seguinte. Vai ser ano, y, maiúsculo, quatro dígitos, mês, dia, traço, hora, traço, minuto, traço, segundo. Vai ser criado um arquivo com a data atual. E atribuo para uma variável com o nome, underline, arquivo. Eu tenho o nome do arquivo e o destino. O próximo passo é abrir este arquivo somente escrita. E eu quero colocar o ponteiro no final. Se ele já tiver algum texto, ele deve colocar depois da última linha. E se não existir o arquivo, deve ser criado. Para isso, eu utilizo esta função. Primeiro, nome do arquivo, que deve ser aberto. Se não existir, deve ser criado. E este arquivo, ele vai ter a extensão. Eu posso colocar a extensão aqui mesmo. Então, eu concateno. Em seguida, eu coloco a extensão sendo SQL. Coloquei a extensão. Então, nome do arquivo, vírgula. E depois, coloco a letra A, indicando que é somente escrita. Se não existir, ele deve criar. E atribuo para uma variável com o nome de arquivo. Coloco a descrição, indicando exatamente o que eu havia explicado. Em seguida, preciso ler estes registros, sendo as tabelas. É mais de um registro, então, preciso criar um laço de repetição. Sendo o laço de repetição o A, ele toda vez que passar pelo laço de repetição, vai ter os dados de um único registro. Então, é uma única tabela. E eu quero ler o que está dentro de Resulte, listar tabelas. E para ler, utilizo o FET. Em seguida, estou utilizando o PDO como conexão. Então, o PDO, em seguida, o FET ASSOS. Mas, se eu utilizar o FET ASSOS, eu primeiro utilizo o FET ASSOS. Eu não quero utilizar ele, mas eu apresento para vocês. Eu dou um VAR DUMP em FET ASSOS. Então, é linha tabela. Conferir se está recuperando as tabelas. Nenhuma tabela encontrada, porque eu não alterei o nome da base de dados. O que eu preciso é na base de dados, o CELC. Encontrou. Eu tenho tabela produtos e usuários. Mas, eu não quero utilizar esta chave do Array. Eu quero utilizar número. Então, ao invés de eu deixar FET ASSOS, eu quero número. Então, simplesmente utilizo este método. Conferir se realmente retorna número exato. Zero, zero é esta posição que eu quero. Assim, evita problema. Eu prefiro utilizar aqui, ao menos, este modelo. Estou recuperando as tabelas. Vamos ver a forma do backup. Eu realizo o backup desta base de dados, utilizando o próprio phpMyAdmin. Venho em exportar. Executar. Exporta a base de dados. Base de dados exportada. Venho no gerenciador de arquivos. Colo o backup que eu gerei. E verifico qual é o formato. Eu tenho o primeiro drop table. Se existir a tabela, deve ser excluída. Então, eu quero acrescentar neste arquivo que criar. Inclusive, ele já criou dois arquivos. Eu esqueci de apresentar para vocês. Quando eu executei, ele realmente criou o arquivo. Se não existir, ele cria. Ele criou os arquivos. Eu esqueci de apresentar para vocês. Mas não há problema. O importante é que está criando. E o arquivo, atualmente, está vazio. A primeira instrução que eu quero acrescentar é este drop. Então, venho aqui no arquivo index. E crio a query excluir tabela. Eu colo o que eu havia copiado. E aqui no final, coloco o ponto e vírgula. Primeiro, ponto e vírgula. Está finalizando esta instrução SQL. E este ponto e vírgula está finalizando a linha PHP. E atribuo esta instrução para uma variável com o nome de instrução. Sem caracteres especiais. SQL. Instrução que deve ser escrita no arquivo. E como que eu faço a escrita? Eu utilizo o fwrite. Escreva no seguinte arquivo. No arquivo que eu abri aqui acima. Eu abri, então, posso escrever no mesmo. No arquivo, ele deve escrever o que estiver dentro da variável cifrão instrução SQL. Mas aqui está produtos. Eu quero que seja dinâmico. Eu tenho o var dump. Então, o var dump que eu dei. Eu tenho a posição 0. Pego linha tabela. Abro a chave. Finalizo a chave. Coloco linha tabela. E depois eu tenho a posição no array. A chave no array 0. Então, eu coloco aqui chave 0. Criar a chave, coloquei o comentário e escrever a instrução SQL no arquivo. Será que escreve? Antes, eu excluo esses dois arquivos para não ter nenhum arquivo de backup. Atualizo. Deve ter criado o arquivo e com o drop produtos e drop usuários. Criou o arquivo e tem o drop table e drop usuários. No entanto, ele não quebrou a linha. Eu quero que ele quebre a linha desta forma. Para isso, eu coloco contra barra N. Contra barra N vai ser quebrado a linha. Só verifico. Aqui ele pula uma única linha. Então, aqui eu também vou pular somente uma única linha. Apago isso daqui, executo novamente, confiro, criou o arquivo. Ah, eu não salvei, é claro. Se eu não salvei, como que vai funcionar a alteração? Agora sim, atualizo, verifico e quebrou a linha. Contra barra N. Se existir a tabela, exclua. Então, se você quiser utilizar essa instrução, pode o utilizar. Eu não quero. Então, mesmo que tenha no modelo original, eu não quero. Mas eu apresentei para vocês como acrescentar. Então, esse drop eu não quero. Não quero utilizar no modelo. Mas vocês têm a implementação comentada. É só tirar o comentário que será acrescentado a esta instrução. E se eu retornar no backup do banco de dados, eu tenho o nome das colunas. Eu preciso recuperar o nome. Para recuperar, eu faço o seguinte. Crio uma query. Então, vai ser show. Continuo utilizando o show. Quero que ele apresente informações das colunas. From da tabela. Abro chave, finalizo a chave. Pego exatamente conforme eu utilizei aqui acima para gerar o backup. E atribuo esta query para uma variável query underline, nome, underline, colunas. Será recuperado o nome das colunas. Preciso preparar a query, executar e verificar se encontrou algum registro. Para facilitar, eu copio esta instrução. Estas três linhas, elas já possuem o comentário. Facilita. Abri o if e finalizo o if. Diminuo aqui o tamanho para conseguir visualizar melhor tudo em uma única linha. Preparar a query. Então, a query será a seguinte. Query, nome, colunas. Copio estas duas palavras. E substitua no result. E se encontrou, acessa este if. Somente o comentário deste if. Verificar se encontrou alguma coluna para a tabela. Se não encontrou, acessa o else. E neste else eu também tenho um erro. Pego este eco. Corrijo a frase. E também corrijo o comentário. Em primeiro erro, quando não encontrar nenhuma coluna para a tabela, erro, nenhuma coluna para a tabela, o nome da tabela é encontrada. É claro, eu não consigo criar uma tabela aqui sem nenhuma coluna. Então, eu não consigo testar. Ao menos aqui eu não consigo testar. Então, não testo este else. Continuo no if. Neste if, eu preciso criar a query. Vai ser esta parte aqui. Criei table. Se não existir, crie a tabela. Esta parte, copio, venho no arquivo index. Coloco a variável instrução. Instrução, por que ele não está apresentando instrução SQL? Eu coloquei... Ah, sim, porque eu comentei a instrução SQL. Instrução, sem caracteres especiais, recebe o seguinte, o que eu havia copiado. Ponto e vírgula para finalizar. O nome da tabela vai ser este nome. Então, copio e substituo neste local entre a crase. E no final eu acrescento uma contra barra N para acrescentar uma quebra de linha. Eu fecho aqui para ter mais espaço. Eu tenho a instrução início, criar a tabela. Eu preciso agora finalizar a query. E para finalizar, tem o quê? Tem este parênteses e também tem ponto e vírgula. Isto daqui que eu preciso. Então, a variável instrução SQL, coloco o ponto, pegue o que já tem e atribua mais este valor. Fecho o parênteses e ponto e vírgula para finalizar a instrução SQL, ponto e vírgula para finalizar a linha PHP. E posso escrever agora no arquivo como que eu realizei a escrita exatamente conforme eu já apresentei anteriormente. É a mesma coisa. Acrescento aqui, escrever a instrução SQL no arquivo utilizando o FLWrite. Arquivo, em qual arquivo que eu quero escrever. O arquivo que eu abri aqui acima, só consigo escrever se o arquivo estiver aberto. E a instrução SQL. Pega esta instrução, mais isto daqui. Deve escrever. Depois que finalizar, imprimir a frase, sucesso, exportado as tabelas. Aqui eu preciso colocar as tabelas que foram exportadas. Mas não há problema. Eu quero primeiro testar se realmente está funcionando. Tem algum arquivo criado. Eu excluo o arquivo que está criado. Eu testo primeiro. Atualizo. Exportado as tabelas. Não apresentou as tabelas. Mas o importante é verificar. Criei table. Ok. Criei table. Produtos e usuários. Só faltou colocar aqui um contra barra N. Mas está criando o arquivo. E começando a instrução SQL. Aqui faltou é contra barra N. E aqui no exportado as tabelas, eu quero exportar, indicando que conseguiu exportar as seguintes tabelas. Aqui na parte superior, receber as tabelas em exportadas. Para isso, crio uma variável com o nome de tabelas underline exportadas. E esta variável, por padrão, começa com valor vazio. Vinho, depois que criou a instrução SQL, depois deste FWrite, acrescento, recebe as tabelas exportadas. A variável tabelas exportadas, pega o que ela já tem e acrescenta mais o nome da tabela que eu estou exportando no momento. O que eu estou exportando está dentro desta instrução. Eu já tenho as tabelas exportadas. Então, significa que aqui abaixo, posso utilizar a variável com o nome de cifrão tabelas. Dou um contra o espaço, o editor auxilia que eu tenho esta variável. Conferir, atualizo. Exportado as tabelas, produtos e usuários. Mas ficou tudo junto, então, eu preciso fazer algumas alterações. Colocar vírgula e um espaço. Conferir, atualizo. Agora sim, produtos e usuários. Mas no final, eu tenho a vírgula e um espaço. Eu quero remover esta vírgula e este espaço. Antes de imprimir esta frase, eu quero retirar a última vírgula. Para retirar, utilizo rtrim, que eu quero retirar no final. Retirar da variável, eu coloquei no lugar errado. É aqui abaixo. Imprimir a mensagem de sucesso. É aqui. Imprimir mensagem de sucesso. É na variável, se foram tabelas exportadas, eu quero retirar a vírgula e o espaço. Depois que eu retirar, atribua para a variável tabelas exportadas. Conferir se retira esta vírgula no final. Atualizo, agora sim. Retirou a vírgula e retirou o espaço. Ficou mais adequado. Já tenho três registros, então, posso excluir esses três arquivos. Assim, eu estou gerando o create e apresentando quais são as tabelas que conseguiu exportar. Só conferir o arquivo que criou. Create. Próximo passo. Retorno no backup. Vamos ver. Eu preciso ler o nome das colunas que eu estou recuperando. Verificar se encontrou alguma coluna na tabela. Eu não estou realizando ainda a leitura. É aqui que eu realizo a leitura, coloco ler as colunas da tabela, um laço de repetição, um laço while. Toda vez que ele passar pelo while, ele possui os dados, linha, nome, underline, coluna. O nome da coluna. Pego o cifrão result. Eu tenho o result, nome, colunas. Cuidado para não colocar errado. E para realizar a leitura, utilizo o FET, em seguida, PDO, dois pontos para a resolução do escopo. Agora, eu utilizo o FET a sós, porque eu quero imprimir através do nome da coluna. Diminuo aqui o tamanho para conseguir visualizar tudo. Posso dar um VAR Dump para conferir o que eu estou recuperando. Cifrão, linha, nome, tabela. Retorno no navegador, atualizo e tenho a tabela produtos, tem a coluna ID, nome, produto, mínimo, itens e a marca. Usuários, tenho o ID, em seguida nome e e-mail. As colunas estão sendo recuperadas, tipo, se é nula, se é chave primária, se é auto e incrementa. Eu tenho aqui um diferente, se é default. Então, são essas informações que eu preciso para acrescentar essas instruções. Então, eu já tenho as informações das colunas. Só falta agora é criar essa instrução. Eu utilizo o Extract para extrair o Array. E extraindo o Array, o Array linha, nome, coluna, eu consigo utilizar a chave do Array, a posição do Array, como uma variável. Eu não preciso ficar colocando desta forma. E esta variável, instrução SQL, ela recebe o seguinte, acrescentar o nome da coluna. Cifrão, instrução SQL, pegue o que já tem ponto e mais o que eu quiser colocar agora. Eu dei o Extract, então, eu posso utilizar a chave do Array como uma variável. Só conferir se eu preciso colocar aqui um espaço. Não, aqui eu coloquei quebra de linha. Então, não preciso. Aqui eu coloco o Type, é Cifrão Type, porque eu dei o Extract. Utilizo como uma variável. Dou um espaço, porque tem um espaço depois do Type. Preciso verificar agora se é nulo. E neste verificar, temos o seguinte. Nulo é nulo. No, não é nulo. Temos algum que pode ser nulo? Tem algum sim. Não tem nenhuma coluna que eu deixei que pode ser nula? Nenhuma coluna. Então, venho no banco de dados, na tabela Produtos, Marca. A coluna Marca pode ser nula? Não. Então, venho em Mudar e indico que esta coluna Marca pode ser nula. Clico em Guardar, porque eu preciso de uma coluna indicando que pode ser nulo. Nulo? Sim, pode ser nulo. Retorno no navegador, atualizo a coluna Marca. Pode ser nula? Yes, pode ser. Então, significa que eu já tenho mais um modelo. Eu crio um if, e neste if, quando tem valor Default, tiver o valor, eu tenho aqui uma coluna Default. Se ela possuir valor, se ela for diferente de nulo, então deve utilizar este Default. C. C from Default. Veja a importância de ter colocado o Extract. Agora eu utilizo a chave do Array. Só copio a chave para não colocar errado. Se for diferente de nulo, se tiver algum valor, então acessa este if e a variável Instrução SQL, ela recebe o que já tem e mais o valor Default. Então, vai ser, vamos ver, ah, eu preciso exportar novamente a base de dados CELC. Eu apago este backup e exporto, porque agora eu quero este Default. Venho na base de dados CELC, exportar, executar, exportado, eu coloco o backup neste diretório CELC para facilitar. Agora, vamos ver, quando tiver algum valor Default, quem é valor Default? Temos aqui, mínimo itens em estoque, not nulo, que não pode ser nulo, e tem o valor Default. Eu quero pegar este Default, porque o tipo eu já tenho. Pego o Default, a palavra Default, eu acrescento aqui a palavra, depois pego o que estiver dentro desta chave no Array, porque ela possui este valor, que seria no nosso caso o 10. Coloco um espaço, ponto e vírgula. Se não, acessa o Else, e neste Else eu acrescento uma instrução ternária. E nesta instrução ternária eu verifico, se nulo, aqui, esta posição, se nulo for igual a valor Yes, indicando que pode ser nulo. Então, ele recebe o seguinte valor. Vamos ver, no backup, é o Default, Default nulo. Este daqui marca, ela possui o Default. Somente entre aspas duplo, espaço, e se não, dois pontos, é Not nulo. Vamos ver, quando for No, Yes, atribui Default nulo. Se não for Yes, será No, então, quando é No, ele atribui Not nulo, que não pode ser nulo. Aqui, depois de dois pontos, finalizo com ponto e vírgula, só não esquecer do espaço, e atribuo isso para uma variável instrução SQL. Antes de continuar, vamos ver se está funcionando, se está criando a instrução correta. Exclui os backup, atualizo, verifico, gerou o backup, ele só gerou o Default nulo. Então, significa que eu esqueci de colocar em algum lugar ponto. Ah, sim, aqui faltou ponto. Indicando, pegue o que já tem, e depois atribua este valor. Se você quiser, pode colocar entre parênteses isso, só para facilitar a visualização. Apago o backup antigo, e gero um novo. Atualizo, confiro no final, exportado essas duas tabelas, verifico no backup. Agora sim, eu tenho o Create Table, se não existir a tabela produtos, depois faltou o nome da tabela. Eu estou indicando os tipos, mas não tem o nome da tabela. Preciso acrescentar o nome. E será abaixo do Extract, neste local, acrescentar o nome da coluna. A variável instrução SQL, pegue o que já tem, e atribua mais o seguinte valor. Como que está o nome? Está dentro da crase. Então, eu pego esta instrução e coloco dentro da crase. É o nome da coluna. O nome da coluna está em Field. Copio e substituo neste local, colocando o cifrão Field. E acrescento um espaço. Falta acrescentar uma quebra de linha. E esta quebra de linha? Antes de acrescentar a quebra de linha, eu verifico se é autoincremento. Eu verifico aqui no extra. A id é autoincremento. As outras colunas, não. Então, eu verifico agora este extra. Acrescentar se a coluna é autoincremento. A variável instrução SQL recebe o que já tem e mais o seguinte valor. Se a chave no array extra é uma chave, utilizo a mesma como uma variável depois do extract. Se ela for igual a, vamos ver, o valor autoincrementa. Então, significa que esta coluna é autoincrementa. Ela deve receber o seguinte valor. Venho no backup e verifico como que ele acrescenta. Autoincrementa em maiúsculo. Então, aqui é autoincrementa. Depois do autoincrementa, eu acrescento a vírgula e uma contra barra N para quebrar a linha. Se não, ele só acrescenta. Vamos ver no SQL. Autoincrementa vírgula. Se não tiver autoincrementa, acrescenta somente a vírgula. Vírgula e contra barra N para quebrar a linha. Se você quiser, para facilitar, pode colocar entre parênteses para ser mais fácil de visualizar. Porque tem um operador de atribuição e depois um operador de comparação. Fica um pouco mais difícil de visualizar. Você que já está acostumado a trabalhar com operadores, não há nenhum problema. Mas quem está visualizando a primeira vez, pode ter um pouco de dificuldade. Então, aqui eu estou atribuindo e aqui eu estou comparando. Já tenho contra barra N. Então, posso testar se realmente gera o backup. Atualizo. Confiro no final. As duas tabelas. Verifico o backup. ID. Autoincrementa. Nome do produto. Mínimo de itens. Marca. Default. Nulo. Funcionando. Default. Aqui está mínimo no estoque. Default 10. E a marca, ela é default nulo. Não é obrigatório. Agora, nome do produto, not nulo. É obrigatório. Está faltando ainda uma linha. A linha chave primária. Isso daqui que eu preciso acrescentar agora. Fecho. Excluo o backup. E bora implementar esta parte. Depois da barra N, acrescentar-se a coluna é chave primária. Para isso, faço o seguinte. Crio uma variável com o nome de chave underline primária, indicando que é chave primária a mesma. Verifico, abro primeiro o parênteses, vocês já sabem, só para ser mais fácil de visualizar, porque eu tenho operador de atribuição e depois de comparação. Quando for chave primária, esta chave no array tem esta palavra. Quando não é chave primária, está vazio. Então, utilizo como uma variável, se ela for igual ao seguinte valor. Se ela tiver este valor, então é uma chave primária, deve receber o seguinte valor. Venho no backup, eu preciso atribuir isto daqui. Então, pego tudo, venho e coloco entre aspas duplo. Eu preciso a coluna. E a coluna temos aqui acima. Fio indica qual é a coluna que eu estou manipulando. Substituo neste local. E quando não for, ele deve atribuir o seguinte valor. Somente aqui eu inverti. Primeiro ponto de interrogação e aqui o ponto. Senão, atribui o próprio valor. Chave primária. Só conferir se eu criei algum lugar chave primária. Não, eu não criei. Então, eu preciso criar a mesma antes do laço de repetição. Depois da instrução SQL, a variável chave primária recebe o valor vazio. Um comentário, variável para receber a coluna que é chave primária. Então, aqui, se tiver a palavra PRI, então atribui este valor. Senão, atribui o que a própria variável possui. Se ela for vazia, atribui vazio. Se ela já tiver o valor, então atribui o próprio valor. E antes de finalizar a instrução SQL, neste local, eu pego a variável instrução SQL, recebe o que já tem e mais o que estiver dentro da variável chave primária. Eu acrescento antes de finalizar. É antes de finalizar? Sim, é antes de finalizar que eu acrescento a esta instrução. Chave primária. Conferir se funciona. Tem algum backup para excluir? Não, não tem nenhum backup. Atualismo. Conferir no final. Exportado essas duas tabelas. Confiro. Eu tenho chave primária. Beleza, está gerando corretamente. Só falta agora atribuir aqui o seguinte valor. Se é inodb, autoincrementa, começa a partir do qual registro, qual é a collection. Eu tenho essas informações? Não, eu não tenho ainda essas informações. Eu preciso comentar esses vardump, porque os vardump eu não preciso mais. Venho no projeto, pesquiso por vardump e comento todos eles, para não ficar imprimindo coisas que eu não estou utilizando. Tem mais um. Esse daqui, vardump. Assim, eu limpo a tela, fica mais fácil. Exportado essas duas tabelas. Está exportando. Só falta, conforme eu citei, trazer as configurações da tabela. Para recuperar as configurações da tabela, eu acrescento no seguinte local. Eu atribuí a chave primária. Então, antes de atribuir a chave primária, eu tenho a necessidade de implementar, para recuperar as configurações da tabela, para atribuir neste local. Então, você pode criar depois ou antes. Eu crio aqui. Que é onde para recuperar as configurações da tabela. É para recuperar, então, é show a presente da tabela. Da tabela eu quero status, é as informações, where, onde, da qual tabela, na tabela onde name for igual. Eu coloco entre aspas simples, porque será uma string, é um texto, o que estiver em linha tabela, posição zero. Isso daqui, vocês já sabem o que ela possui. E ela possui o nome da tabela. É em uma única tabela que eu quero recuperar as informações. E atribuo para uma variável query, underline, conf, underline, tabela. Preciso preparar a query, executar a query e ler as informações. Então, temos aqui algum lugar para facilitar. O preparar está aqui na parte superior. Eu tenho preparar a query, executar a query. Eu queria junto copiar ou recuperar ou ler, mas não tenho ler. Eu acrescento antes da chave primária aqui. Então, neste local. Preparar a query. Então, vai ser para preparar esta query. Conf, configurações da tabela, altero o result, e aqui também altero o result. Conf, tabela. Eu recuperei as informações. Eu preciso ler as configurações desta tabela. É um único registro, então, não preciso utilizar o laço de repetição. Eu atribuo em linha, conf, underline, tabela. As informações que eu recuperar da leitura que estiver dentro da variável result, conf, tabela. Para realizar a leitura, utilizo o FET, em seguida, PDO, pois a nossa conexão com o banco de dados está utilizando o PDO. Dois pontos para a resolução de escopo. FET a SOS para poder imprimir através do nome da coluna. E dou um VAR dump para conferir o que a variável linha, conf, tabela possui. E essa chave primária, eu coloco acima, melhor. Eu acho que fica melhor atribuir chave primária, porque o que eu recuperar aqui vai ser atribuído neste local. Mas eu quero ver se está recuperando. Show table status, recuperou. Somente aqui temos um objeto, sem problema, porque eu dei um VAR dump em result. Eu quero em linha, conf, tabela. Quero ver o que retornou. Nome da tabela, produtos, inodb. Vamos ver, é isso que eu preciso? Sim. Inodb, autoincrementa, collection. Temos inodb, linhas, que seria o autoincrementa. Temos aqui o autoincrementa, collection, entre outras informações. Eu só pego o que é necessário. Então, vamos pegar e implementar. O VAR dump eu deixo, é o seguinte local. É aqui que eu acrescento, antes do ponto e vírgula. Aqui eu coloco um contra barra N e, primeiro, tenho ingner. Copio o sinal de igual. Ele está dentro de... Eu dou um extract? Não. Eu posso dar um extract para facilitar. Se eu der um extract em linha, conf, tabela. Sim, posso dar um extract para facilitar. Então, aqui vai ser um extract, extrair este array. Extraindo, eu posso utilizar a chave do array como uma variável. Então, significa que esta chave no array, a mesma pode ser uma variável aqui. Dou um espaço. Próximo é autoincrementa. Pego a palavra reservada e ela recebe o valor que estiver no array. É autoincrementa. Está aqui. Simplesmente eu utilizo a mesma como uma variável. Dou um espaço. Fecho aqui para conseguir visualizar melhor. Depois do autoincrementa, eu tenho o default charset. Então, isso aqui eu deixo, default charset. Eu não altero. Somente preciso agora é a collection. Pego esta collection. E a collection, ela recebe o valor que estiver dentro da variável. Temos aqui abaixo. Copio e atribuo como uma variável. Preciso colocar um espaço? Não, só que um contra-barra N para separar um create do outro. FWrite, escreve. Eu acho que está implementado. Bora testar se funciona. Atualizo. No final, verifico. Exportado essas duas tabelas. Verifico o backup, mas eu tenho vários backup. Eu não sei qual é o último que eu exportei. Então, eu excluo para facilitar. Atualizo, exportado, verifico o backup. Ok. Criar a tabela. São essas colunas. Em seguida, quem é a chave primária? As informações da tabela. Beleza. Está funcionando. Posso testar se realmente está funcionando. Neste base de dados. CELC versão 2. A instrução SQL. Executo aqui. Se executar corretamente. Executou. Não apresentou erro nenhum. E criou as duas tabelas. Produtos. ID é uma chave primária. Auto incrementa. Nome é um VARCHAR. 220. UTF-8 MB4. É nulo? Não. Mínimo em estoque. É um inteiro. E pré-definido 10. A marca. Marca é um VARCHAR. Um texto. Pode ser nulo? Sim. Pode ser nulo. Funcionando. Usuários. Estrutura. Também. VARCHAR. UTF-8. É nulo. Não. Funcionando. Então, quer dizer que a instrução para gerar a tabela está funcionando. Só falta agora os registros. E para recuperar os registros, isso aqui eu posso fechar? Sim. Eu quero acrescentar os registros neste local. Então, os registros relacionados a produtos e os registros relacionados a usuários. Devem ficar neste local. Posso excluir. Venho no backup. E no backup extraído as tabelas. Então, vai ser o insert into. Insira na tabela produtos. Eu não acrescento as colunas. Eu vou fazer desta forma. Assim. Vou implementar. E esta instrução eu acrescento. E com nenhuma coluna na tabela encontrada. Depois que não encontrar nenhum registro. Não. Eu quero colocar quando ele conseguir gerar o backup da tabela. Se conseguiu criar o create. Create. Temos aqui. Está finalizando. Então, se finalizou a tabela. Neste local, quero recuperar os registros da tabela. Para isso, crie um select. Selecione todas as colunas from da tabela. Abro chave. Fecho a chave. E vai ser o seguinte. Linha tabela. É isso daqui. Recupere todos os registros. Eu atribuo para uma variável com o nome de query underline registros. Porque recupera todos os registros da tabela. Preciso preparar a query. Pego a variável con. Em seguida, prepare. Prepare a query que está dentro desta variável query underline registros. Preparada a query. Atribui para uma variável com o nome de result underline registros. Recuperei os registros? Não. Só preparei. Preciso agora executar para recuperar. Pego o result registros. Pego o result registros. Em seguida, a função execute. Execute a query. Depois que executou, verifico se encontrou algum registro. Se. Se for result registros for true and. E também, a variável se for result registros. Eu conto a quantidade de linhas que conseguiu recuperar. For diferente de zero, significa que encontrou algum registro. Se não encontrou nenhum registro, acessa o else. E neste else, eu quero imprimir o erro quando não encontrar nenhum registro. Então, vai ser um eco. Abro o p de parágrafo. Finalizo o mesmo. Coloco a frase. Erro nenhum registro encontrado na tabela. Preciso indicar qual é a tabela. E é a tabela que eu pesquisei no banco de dados. E acrescento também um CSS inline, utilizando o atributo style. Em seguida, color. A cor será o vermelho. Hashtag F00. Indicando que não conseguiu encontrar nenhum registro para essa tabela. E quando encontrar, acessa o if. Criar a instrução SQL e inserir registro no banco de dados. Para isso, vai ser o seguinte. A variável instrução SQL recebe o seguinte. Retorno no backup. É isso daqui que eu quero. Simplesmente copio. Colo. E acrescento uma contra barra N. Para quebrar uma linha, ponto e vírgula. Para finalizar a instrução PHP. E aqui o nome da tabela é linha tabela. Pois eu tenho o nome da tabela. Eu tenho já essa linha. Agora eu preciso dos registros. Inclusive, isso daqui eu já posso escrever no arquivo. Pego escrever a instrução. Instrução que deve ser escrita no arquivo de backup. Confiro se está funcionando. Atualizo. Tenho o backup. Temos o insert. Intuincira os dados nessa tabela. Os seguintes valores. E aqui também. Então, a princípio, já temos. Somente aqui tem um espaço. Ok. É só um espaço. Tinha mais de um espaço. E agora sim, eu crio o laço de repetição para ler os registros que foram retornados do banco de dados. Utilizo o while. Sim, pode ser o while. Em seguida, se for, linha, underline, registro. Um único registro. Então, coloco no singular. Recebe o que estiver dentro de result. Registros. Todos os registros. Eu quero ler utilizando o FET. Em seguida, PDO, dois pontos. E FET, a sós. É um laço de repetição. Abro chave e fecho a chave. Dou um VAR dump só para conferir se realmente estou conseguindo recuperar os registros que estão em linha registro. Confiro. Ah, eu tenho um registro. Um VAR dump na parte superior. O outro VAR dump eu quero comentar. Esse aqui eu não preciso mais. Eu não preciso mais. Desta forma, será impresso somente o VAR dump com os registros. Os registros da tabela produtos e os registros da tabela usuários. Funcionando. Estou recuperando os registros. Deixo este VAR dump no momento. Eu tenho o início dos dados do registro. A instrução SQL recebe o seguinte valor. O início é este parênteses. Então, é só o parênteses que eu coloco. E agora, eu preciso criar um laço de repetição para ler essas colunas. Porque eu não sei quantas colunas. Aqui tem quatro. Aqui tem três. Pode ser cinco, dez, vinte colunas. Eu não sei quantas colunas vai ter. Para isso, eu crio um laço de repetição para ler os valores das colunas. E este laço de repetição será o for it. Primeiro, eu tenho o C for 1 linha. O que possui as informações. O array de informações. O mesmo que eu dei o VAR dump. Em seguida, as. Eu quero pegar esta chave. Que significa o nome da coluna. Então, posso criar a variável com o nome de chave. E depois, eu tenho o valor. Este valor. E o valor, eu atribuo em valor. Somente é uma variável. Abro chave, pois é um laço de repetição. Mas, aqui, a minha string, meu texto, está perfeito. Não tem nenhum caractere especial. Mas, se tiver, por exemplo, aspas simples, aspas duplo, contra barra. Quando tiver isso, eu quero acrescentar o seguinte. Então, a variável valor, ela recebe o seguinte. Eu utilizo esta função, indicando que deve acrescentar uma barra antes desses caracteres. Assim, você evita problema. E também, quando tiver contra barra n, quebra de linha, eu quero colocar contra barra, contra barra n. substituir na string, quando tiver contra barra n, por contra barra, contra barra n. E será utilizado a seguinte função. Sendo o estr, ele colocou do início. Não, eu não quero no início da linha. Vamos aqui. Então, vai ser o estr, underline replace. Está aqui. Cuidado para não colocar a função incorreta. E, quando tiver contra barra n, eu quero que seja substituído por contra barra, contra barra n. E vai ser substituído o que estiver dentro de valor. Depois que substituir, atribui novamente para a variável valor. Eu pego o valor, este valor. E, se este valor tiver esses caracteres, vai ser acrescentado uma barra antes. E atribui novamente o valor. Depois, eu verifico se, neste mesmo valor, existe contra barra n. Se existir, acrescenta contra barra, contra barra n. e atribui para valor. É claro, aqui você pode acrescentar mais verificações. Você vai implementando, vai testando. Mas, o básico é isso. E, agora, eu tenho a seguinte situação também. A coluna pode estar vazia. Qual coluna que eu posso colocar como vazia? Tem uma das colunas que não é obrigatórias. Eu acho que a marca que não é obrigatória. Sim, a marca não é obrigatória. Então, este B aqui, eu coloco como nulo. Ela não é obrigatória. Então, eu posso atribuir nulo. Vocês já sabem, preciso exportar novamente para gerar um novo backup. Gerado um novo backup, venho no gerenciador de arquivos, apago o backup antigo e colo o backup novo. E este backup novo, aqui, eu coloco não salvar. Vamos ver o backup novo, ele deve ter um registro nulo. Então, preciso verificar. Se for vazio, então, ele deve fazer alguma coisa. Se for diferente de vazio, deve atribuir o valor. Então, depois que eu substituir, acessa o if, quando a coluna possuir valor. Ah, uma observação, aqui eu estou acrescentando vários if, vários else, mas você pode criar funções. Se você estiver trabalhando com PHP orientado a objeto, pode criar classes, métodos. Eu estou criando tudo em um único arquivo para não ficar criando várias classes. E quem não sabe trabalhar com classes, métodos, vai dificultar a compreensão. Então, eu prefiro criar um projeto estruturado que, a partir desta base, você pode evoluir o seu projeto. Então, quem quiser vir com a crítica que eu estou criando vários if, está explicado aqui. Então, se não está satisfeito com os if, procure outro tutorial. Então, aqui, if. Se for diferente de empty, se for diferente de vazio, o que estiver dentro de valor, então, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else, faço o seguinte. Eu preciso atribuir o valor nulo na coluna e verificar se deve colocar a vírgula. Então, primeiro, verifico se é nulo. Então, neste caso, eu já sei que é nulo. Então, a variável instrução SQL recebe o valor. Conferir qual o valor que ele está retornando. Ele retorna aqui. Eu não tenho. Ainda não executei esta instrução. Então, eu faço o comentário aqui. Em seguida, executo. Eu quero ver a coluna nulo. Está aqui. Marca nulo. Este registro está com a marca nulo. Então, esta coluna, neste registro, recebe o valor nulo. Eu coloquei se deve ser acrescentado a vírgula ou não. No momento, ainda não implemento isso. Logo, eu acrescento. E aqui no if também. Atribuir o valor da coluna e verificar se deve colocar a vírgula. No momento, eu não acrescento a vírgula. A instrução SQL recebe o que já tem. Então, aqui abaixo, eu esqueci de colocar o ponto. Recebe o que já tem. E acrescenta mais o valor. Aspa simples. Entre aspas simples, eu coloco aspas duplo. Eu estou colocando este aspas. Somente eu inverti. Em vez de colocar aspas simples, estou colocando aspas duplo. Com o cateno, em seguida, eu tenho o valor. Depois do valor, eu tenho aspas novamente. Aspas, valor e o aspas. Somente aqui eu tenho aspas simples. E aqui eu estou colocando aspas duplo. O valor está dentro da variável valor. É o valor que eu já tratei aqui acima. Eu já citei. Você pode acrescentar mais verificações. E no final, abro novamente o aspas simples e coloco aspas duplo. Ao redor deste valor, seja uma string, seja um número, eu tenho aspas duplo. Abro aspas duplo e finalizo aspas duplo. E depois deste for it, depois desta chave, eu posso escrever as informações SQL no arquivo. Vocês já sabem, FWrite, em qual arquivo, o arquivo. E depois eu tenho as instruções SQL. Conferir se vai escrever. É claro, ainda faltam algumas correções. Falta várias correções. No entanto, só testar se está funcionando. Eu atualizo. Nenhum erro. Conferir o arquivo. Eu já tenho um teclado. Em seguida, os valores eu já tenho. Está abrindo o parênteses. Está faltando fechar o parênteses. Então, primeiro eu crio o parênteses que não está sendo finalizado. E o parênteses vai ser finalizado antes de escrever. Fim dados do registro. A variável instrução SQL. Ela recebe o que já tem e também coloco parênteses. Eu preciso colocar um contra barra N. Mas, no momento, esse contra barra eu deixo. Ou eu acrescento. Acrescento sim. Contra barra N. Só para quebrar a linha. Atualizo. Exportado. Confiro. E tem os registros. Teclado, mouse, monitor. Está pulando a linha. Só falta colocar a vírgula. Vamos ver. Preciso acrescentar a vírgula depois de cada registro. E também a vírgula após cada coluna. E no final eu preciso colocar ponto e vírgula. Eu preciso verificar. Após cada registro, se deve colocar a vírgula ou ponto e vírgula. Eu acho que eu começo primeiro com essa vírgula. Tratando essa vírgula interna. Após cada coluna. Porque, no momento, não está sendo separado. É isso que eu preciso fazer. É depois do valor. Inclusive, eu coloquei o comentário. Mas, não implementei. Eu retorno depois do VIRDUMP. Depois da instrução. Neste local. Eu preciso recuperar a quantidade de colunas. Quantas colunas eu tenho. Aqui eu tenho quatro. Aqui eu tenho três. E depois, a quantidade de colunas que já foram impressas dentro do FOREAT. Primeira vez que passar no FOREAT, eu imprimi a primeira coluna. Segunda vez, segunda coluna. Terceira, terceira coluna. E a quarta, quarta coluna. Após essas colunas, as três primeiras, eu preciso colocar a vírgula. Após a última, não. Será que é isso mesmo? Vamos ver no backup. Sim. Primeiro, sim. Segundo, sim. Terceiro, sim. E quarto, não tem a vírgula. Eu preciso acrescentar, então, isso. Eu pego e crio uma variável com o nome de quantidade, underline, colunas. Para verificar quantas colunas o array possui, eu utilizo o COT, o array, linha, linha, registro. Só conferir se é linha registro, sim. Linha registro. É o mesmo que eu estou dando o VARDAM. E crio mais uma variável com o nome de quantidade, underline, colunas que já foram impressas. Colunas impressas. Ela, por padrão, começa com o valor 1. Agora, eu utilizo essas colunas. Então, observem essas duas colunas. Ou melhor, o que essas duas variáveis estão recebendo, porque é aqui que eu preciso utilizar as mesmas. E também será utilizado uma expressão ternária. Abro parênteses para ser fácil de separar e vocês visualizarem. Se, pego a variável que está quantidade colunas impressas, se ela for maior ou igual, se for quantidade colunas, então, deve atribuir valor vazio. Se não, dois pontos, atribui a vírgula. E o mesmo, isso, eu acrescento neste nulo. A mesma expressão ternária. Posso conferir se está gerando e atribuindo a vírgula. Atualizo. Nenhum erro. Verifico no backup. Vírgula, 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 epá. Temos aqui uma vírgula no final. Não deveria ter esta vírgula. Então, significa que não está incrementando. A variável quantidade colunas impressas, depois que imprimiu, ela deve ser incrementada. Depois deste else, quantidade colunas impressas, recebe o que ela já tem e mais um. Se você quiser, pode utilizar o operador de incremento. Mais, mais. Fazendo desta forma. Mas eu deixo assim. Não vai interferir, ao menos no meu projeto, não interfere. Isso. E um comentário. Incrementa mais um para a variável de controle das colunas impressas, utilizada para verificar se deve colocar a vírgula. Conferir se funciona, porque no nosso caso, atualmente, acrescentou a vírgula no final. Então, atualizo, gerou, confiro, conferindo, vírgula, vírgula, vírgula. E após o último registro, quer dizer, a última coluna, não tem vírgula. Beleza. Funcionando. Está exatamente conforme aqui. Falta agora esta vírgula. Vamos tratar também esta vírgula, porque aqui deve ser vírgula, vírgula, e aqui no final, ponto e vírgula. É assim que deve ser. Para fazer isso, eu preciso ir na parte dos registros. Aqui, result e registro. Verifique se você está no if incorreto. Verificar se encontrou algum registro. Então, neste if, depois de ter escrito no arquivo, eu acrescento uma variável, quantidade de registro retornado do banco de dados. Eu quero saber quantos registros a tabela produtos retornou. Neste caso, retornou três registros. A tabela usuários retornou quatro registros. É isso que eu preciso. Então, crio uma variável com o nome de sefrão.qtd.quantidade.underline.registros. A quantidade de registros retornado do banco de dados, ela recebe o que está dentro de sefrão.result.registros. Pois, quando eu executei a instrução SQL, eu atribuí em result.registros. Eu utilizo o método linhaCount para conseguir recuperar a quantidade de linhas. Se você der um vardump, um eco nesta variável, você vai ver o valor. Eu não coloco para não alongar muito a aula. Quantidade de registros impressos. Então, uma variável com o nome de qtd.quantidade, em seguida, em seguida, registros.underline.impressos. Ela recebe zero. Ali eu coloquei um ou zero. Aqui, quantidade de colunas impressas, um. Aqui é zero. Eu testo zero. Se houver a necessidade, eu altero depois para um. Eu não consigo... É, deixo zero. E desço até este else. Então, aqui, só para vocês verem, quantidade de colunas impressas. Eu fecho a chave. Então, neste local... Ah, eu coloquei zero lá acima, porque eu pensei em primeiro incrementar, e depois eu vou fazer, então, a alteração. Coloco aqui um. Coloquei um. E agora, neste local, eu preciso incrementar somente aqui abaixo. E antes, utilizo a expressão ternária para verificar se deve colocar a vírgula ou ponto e vírgula. Somente eu apago este contra barra N, tiro este espaço, concateno, e utilizo uma expressão ternária. Se você não sabia o que é uma expressão ternária, nesta aula, utilizamos de forma exaustiva. quantidade underline registros impressos. Se for maior ou igual a cifrão quantidade registros, então, ele deve fazer o seguinte. Então, ele deve colocar ponto e vírgula contra barra N, contra barra N. Se não, ele deve colocar vírgula, em seguida, contra barra N. Primeiro, se for último registro, coloca ponto e vírgula e coloca duas quebras de linha. Último registro, ponto e vírgula e quebra uma linha a mais. Se não, coloca a vírgula. É isso que eu fiz? Se não, coloca a vírgula. Exatamente. E aqui abaixo, incrementa mais um para a variável de controle dos registros impressos, utilizado para verificar se deve colocar a vírgula ou ponto e vírgula. Faltou a descrição, mas você pode completar. Eu pego a variável quantidade registros impressos. Aqui é registros. Cuidado para utilizar a variável correta. Pode utilizar o operador de incremento ou fazer conforme eu estou fazendo atualmente neste projeto. Estou acrescentando, somando desta forma. Pegue o que a variável possui, acrescente mais um e atribua novamente para esta variável. Conferir se funciona. Eu apago este backup para não ter nenhum. Atualizo. Erro. Nenhum erro. Vamos ver o backup. Inserir na tabela produtos os seguintes valores. Primeiro registro, vírgula. Segundo registro, vírgula. Terceiro registro, ponto e vírgula. Beleza. Funcionando. Será que o nosso backup funcionou? Copio este backup. Venho na base de dados CELC V2. Não tem nenhuma tabela. Venho no SQL. Colo toda a instrução SQL. E executar, hora da verdade. Executar. Criar a tabela estava criando. Inseriu os registros. Inseriu. Três linhas. Quatro linhas. Vamos ver. Usuários. Temos os usuários. Verifico no banco de dados original. Usuários. Quatro usuários. Quatro usuários. Os mesmos usuários. Banco de dados original. CELC. Produtos. E na tabela de backup. Produtos. Vamos ver. Teclado, mouse e monitor. A mesma coisa. Observem que eu mudo de aba. Mas o resultado é o mesmo. Significa que importou corretamente. Não preciso mais destes Vardamp. Então, eu apago este backup. Quando vocês baixarem o código fonte. Neste diretório backup. Vai ter um arquivo empty. Eu não deixo nenhum arquivo. Exceto o arquivo empty. Porque se eu deixar o diretório vazio. Depende do programa que você utilizar para descompactar. Ele pode apresentar erro. Não conseguir descompactar. Então, eu deixo um arquivo vazio. Ao menos um arquivo. Eu preciso retirar o Vardamp. Então, primeiro Vardamp. Comentado. Segundo. Este aqui eu também não. É o quarto Vardamp. E o último Vardamp. São quatro Vardamp. Todos eles comentados. Para vocês terem. E todo o código comentado. A aula ficou longa. Mas todo o código. Simplesmente você lê. Para que serve cada instrução. Vamos testar. Se realmente gera. Hora da verdade. Exportado as tabelas. Produtos. E usuários. Conferir. Eu tenho o backup. Pego e copio todo o SQL. Venho no versão 2. Excluo as tabelas antigas. Selecionei todas elas. E eliminar. Drop table. Excluiu as tabelas. Não tem nenhuma tabela. Nenhuma tabela encontrada. Nessa base de dados. Venho em SQL. Colo a instrução SQL gerada. Executar. E conferir. Se criou as tabelas. E inseriu os registros. Funcionando. Implementado o nosso. Exportar tabelas. Produtos. É claro. Você precisa. Evoluir este projeto. A partir deste exemplo básico. Você começa a. Otimizar ele. Verificar. Quais são as colunas. Que ele não está. Exportando corretamente. Da sua base de dados. Porque. Algumas bases de dados. Podem ter características. Específicas. Eu não consigo abordar. Todas as características. Mas. Você. Já pode ir testando. Mas é importante. Lembrar. Este projeto. Ele está consultando. No. Mais que ele. Ele não tem uma. Performance. Otimizada. Conforme. Se você utilizar. Um. Sistema de backup. Integrado. Diretamente. No. Gerenciador. De banco de dados. Aqui. Você consegue. Trabalhar. Com base. De dados. Pequenas. Se você quer. Trabalhar. Com base. De dados. Grandes. Então. Você precisa. Utilizar. Um sistema. De backup. No próprio. Gerenciador. Mas. Se você quer. Gerar. Um backup. De uma única. Tabela. Ou. Algo mais simples. Você pode. Utilizar. Essa instrução. Aqui. Você pode. Indicar. Quais são. As tabelas. Que você. Quer. Gerar. Vamos ver. Aqui. Eu tenho. A parte. Das tabelas. Nome. De colunas. Eu quero. Tabelas. Você. Aqui. Acrescenta. Se. Se for. Uma tabela. X. Você. Executa. A instrução. Se não for. Você. Não. Executa. A instrução. Então. Se você. Quer. Gerar. O backup. De uma. Única. Tabela. Pode. Utilizar. Esta. Instrução. É claro. De uma. Tabela. Que não. Tenha. Uma. Quantidade. Enorme. De. Registro. Por exemplo. Semana. Passada. Eu tive. Contato. Com. Sistema. Que. Uma. Tabela. Tinha. Mais. Dez. Milhões. De. Registros. Esse. Aqui. Sistema. Não. Iria. Conseguir. Exportar. Esses. Dez. Milhões. De. Registros. Você. Precisa. Utilizar. Um. Sistema. Diretamente. Integrado. Gerenciador. De. Banco. De. Dados. Esse. Não. Iria. Funcionar. Exceto. Se. Você. Conseguisse. Otimizar. Implementar. Com. Javascript. Algo. Mas. Senão. Este. Projeto. Não. Iria. Suprir. A. Necessidade. Apresentado. Como. Exportar. Tabelas. Também. Informado. Das. Limitações. Acredito. Que. O. Tutorial. Merece. Um. Like. E. Inscreva-se. No. Canal. Para. Receber. As. Notificações. Dos. Próximos. Tutoriais.